E olha, mais de uma semana depois do último bloqueio, a Estrada da Graciosa tem previsão de ser liberada. Hoje, agora, aliás, nesse momento, o Rafael Augustos está por lá pra contar pra gente ao vivo. A previsão era às 7 horas da manhã pra essa liberação, né, Rafa? Como é que tá isso? Já foi liberado? Como é que vai funcionar o fluxo pra quem quer utilizar a Estrada da Graciosa pra ir pro litoral do Estado, por exemplo? Bom dia pra você! Oi, Manu, bom dia pra você, bom dia a todos. Pois é, a estrada foi liberada parcialmente agora a pouco às 7 horas da manhã e com o sistema pare-siga naquele trecho ali do quilômetro 11, onde houveram os deslizamentos. Só pra você ter uma ideia, o Departamento de Estradas de Rodagem ainda avisa que tudo isso, essa permanência desse desbloqueio parcial, vai depender das condições climáticas. Se chover por lá, pode ser que aí esse trecho volte a ser bloqueado total, já que esse desbloqueio, ele é parcial. A gente lembra, né, que o desmoronamento, ele aconteceu ali, mais especificamente, no quilômetro 11,2 até o quilômetro 11,6. Serão instalados nesse primeiro momento sinalizadores e também barreiras para evitar que novos deslizamentos ocorram no local. Os dispositivos, eles vão orientar os motoristas que passam ali pela estrada da Graciosa e, lembrando que, caso as condições climáticas piorem, o DR pode voltar a fazer o bloqueio total. Lembrando que a orientação é que os motoristas evitem, principalmente em horários chuvosos, a estrada da Graciosa, que só circulam por lá em extrema necessidade. Bom, e além disso, a rodovia, ela passa por locais escorregadios. Então, por isso, a rodovia, mesmo com esse bloqueio, né, esse desbloqueio parcial, ela vai funcionar no sistema siga, pare-siga, em alguns trechos. E também será utilizado aí no quilômetro 7 da rodovia, vai fazer um reparo. E no quilômetro 8, eles serão instalados aí um talude. E mesmo com esse desbloqueio parcial, o bloqueio total vai acontecer do período das 6 horas da tarde, das 18 horas, até as 7 da manhã do dia seguinte. Isso durante todos os dias, ou seja, a circulação à noite na estrada da Graciosa segue bloqueada. Isso tudo para manter a segurança dos motoristas, mas durante o dia aí, terá esse desbloqueio parcial para quem precisa utilizar essa rodovia tão importante aí, conseguir chegar ao seu destino sem mais problemas, né, Manu? Bom, é isso. A estrada da Graciosa já passava por essas obras antes dos deslizamentos que aconteceram no início desse ano. Então, no quilômetro 7 aí que acontecem essas obras, vai continuar funcionando o sistema pare-siga. Ou seja, é aquele verdadeiro teste de paciência para todo motorista que quer fazer esse fluxo, né, esse roteiro aí em direção ao litoral do nosso estado. E bastante gente faz isso ao longo do final de semana durante a temporada de verão. Mas pelo menos essa liberação durante o dia traz um certo alívio para os comerciantes que estavam sofrendo muito com essa rodovia completamente bloqueada. Mas ela vai funcionar das 7 horas da manhã até as 6 horas da tarde, como o Rafa trouxe para a gente. Então é uma espécie de desbloqueio parcial aí também, né, porque durante a noite não vai estar funcionando. Mas já é um certo alívio, sim, para os comerciantes que dependem tanto, né, e fazem o maior ganho durante esse período de temporada de verão. Que tem sido bastante turbulento em todas as rodovias. Rafael Augustos ao vivo aqui da região da capital paranaense com todas as informações. Obrigada, Rafa. Daqui a pouco a gente volta a conversar.